Estamos no inverno e tomar um banho quente é muito bom. Agora, se não tiver prudência, no final do mês a conta pode vir lá nas alturas. Ainda mais depois que a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou a bandeira tarifária amarela para este mês de julho. Isso deixará a energia mais cara, com um acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. Diante desse cenário, é preciso algumas mudanças para evitar aumentos significativos nas contas de luz. Nesse período do ano, o engenheiro de eficiência energética da CEMIG, Thiago Batista, dá dicas de como economizar. Eliminar desperdícios é, sem dúvida nenhuma, a forma mais eficaz de economizar na fatura de energia elétrica no final do mês. Para isso, é importante estarmos atentos aos maiores consumidores de energia elétrica em uma residência ou até mesmo no ambiente de trabalho. Trazendo para a residência, o chuveiro elétrico é o maior consumidor na maior parte das residências e algumas dicas são muito valiosas para economizar com este equipamento. Como, por exemplo, estar atento ao tempo de banho, não se prolongar demais. E sempre que possível, ajustar o chuveiro com uma potência mais adequada. Então, se você tem uma temperatura ambiente que te permite tomar um banho em uma temperatura menor, esse ajuste de potência pode significar uma economia de até 30% no consumo do chuveiro. Um outro ponto que vale a atenção também são os refrigeradores. Os refrigeradores, geladeiras, freezers, são equipamentos que ficam ligados à tomada 24 horas. E é importante estar atento a esses equipamentos, como, por exemplo, evitar a abertura e fechamento necessário, que vai aumentar o consumo, verificar a condição de vedação das borrachas, que evitam a troca de calor e também reduzem o consumo e não deixar a famosa roupa atrás da geladeira, equipamentos para secar, utilizar as grades, porque isso prejudica e reduz a eficiência do equipamento, provocando também o aumento de consumo. A iluminação, as dicas que cabem bem na iluminação, é favorecer sempre a iluminação natural, quando possível, mantendo cortinas abertas, um ambiente bem iluminado. E também, quando necessário, a iluminação artificial, que ela se mantenha ligada somente pelo tempo necessário, se ausentando as pessoas, que sempre se lembrem de desligar a iluminação. Outro ponto importante é favorecer, não só para a iluminação, mas para todos os eletroeletrônicos, favorecer a compra, se privilegiar, quando possível, a compra de equipamentos com selo Procel, aqueles equipamentos que são mais eficientes e ao longo de sua vida útil, você recuperará esse investimento só com a economia de energia elétrica. Então, são dicas valiosas que podem reduzir e podem e não reduzir a sua fatura de energia elétrica no final do mês. Bem, e além dessas dicas que o Thiago trouxe, substituir também as lâmpadas de casa por lâmpadas LED pode representar mensalmente uma economia de até 75% no consumo com a iluminação.